Este é o arruar de certa, para que venha de chegada, este é o mais forte da festa, sem ouvir o nosso terra, pela festa da domina, da linha mais sempre vela, rodeada de Campinas. Rodeada de Campinas, que tanta poeta encerra, pela festa da domina, venha ouvir a nossa terra. Rodeada de Campinas, todas de branco calhadas, venha ouvir a nossa terra, pela festa da domina, da linha mais sempre vela, rodeada de Campinas. Rodeada de Campinas, que tanta poeta encerra, pela festa da domina, venha ouvir a nossa terra. Música Obrigado.